Olá, boa noite pra você que acompanha a programação da TV Universitária. Hoje é quarta-feira, dia 31 de maio, último dia do mês. Tem muita informação a partir de agora e eu conto com você. Hoje nós vamos falar de saúde e de uma doença autoimune relativamente comum. É a púrpura trombocitopênica idiopática. Nome difícil, né? Saiba dos sintomas, como é feito o diagnóstico e o tratamento. Hoje é o dia mundial de combate ao tabagismo. Apesar de tantos males à saúde, pra muita gente é difícil abandonar o vício. Uberlândia é na disputa para saber se é a cidade em que o povo mais pratica atividade física. Hoje é o dia do desafio esportivo. A cidade e o estado também estão fazendo um levantamento sobre a importância das violas e violeiros como patrimônio imaterial. Tem uma reportagem sobre as formigas. Elas são ou não uma praga? Você vai saber daqui um pouquinho. Fica comigo, TV Notícias começa agora. Você já ouviu falar em púrpura trombocitopênica idiopática? É uma doença autoimune relativamente comum, segundo especialistas. Você vai conhecer agora a história do Henrique, um biólogo que tem PTI e inclusive escreveu um livro sobre a experiência dele com a doença. Hoje, o Henrique está assim, sem hematomas. Mas no passado, eles estavam por todo o corpo. Quando era pequeno, ele gostava muito de jogar futebol. Mas a grande quantidade de manchas nas pernas, pés e braços fez com que a mãe buscasse ajuda para ver o que estava acontecendo. Em São Paulo, o diagnóstico. Henrique tem púrpura trombocitopênica idiopática, doença autoimune que recebe a sigla PTI. Eu tinha apenas 8 anos de idade e os hematomas começaram a tomar conta da minha pele e de vários lugares do corpo. Não só de onde eu entrava em contato com alguém, mas a própria doença tem umas hemorragias naturais, que são chamadas de petequias. É uma doença de causa desconhecida em que o órgão mesmo produz uma proteína, um anticorpo, que destrói as plaquetas. Então, além de destruir as plaquetas, também hoje se sabe que tem uma diminuição da produção das plaquetas. Segundo o hematologista, a quantidade normal de plaquetas no sangue é, em média, entre 150 e 400 mil. Quando Henrique foi diagnosticado com PTI, ele estava com mil plaquetas. Segundo especialistas, a doença pode aparecer em qualquer fase da vida. No entanto, ela é mais comum na infância e no início da fase adulta. Em crianças, 80% dos casos têm cura e 20% tornam-se crônicos. E como nós vimos na reportagem, é sempre importante a prevenção. E diante do diagnóstico precoce, o tratamento também é o ideal. A gente não se cansa de falar o quanto fumar faz mal para a saúde. Mas mesmo assim, para muita gente é difícil abandonar o cigarro. É o vício, a dependência. E os prejuízos são cumulativos, podendo levar a problemas bem sérios e que até levam à morte, inclusive. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra o Tabagismo. E nós vamos falar sobre o assunto com a doutora Iracema Batista, que é médica pneumologista da Universidade Federal de Uberlândia. Iracema, muito obrigado pela presença aqui hoje. A gente sempre fala, até reforcei no comecinho da nossa apresentação, o quanto a gente fala sobre os males do cigarro. E infelizmente, a população mundial, não só brasileira, continua com o vício do cigarro. Isso é um grande problema, não é mesmo? Pois então, Flávio, boa noite. Essa é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, de todos os governos, né? E nós vemos que, desde 1987, já existe essa data, que é uma data de todos os países vinculados à Convenção Quadro contra o Tabagismo, com propostas para diminuir o consumo de orientação, de esclarecimento, para evitar os males do cigarro, né? Quando a gente fala dos males do cigarro e fala de efeitos cumulativos, que muita gente começa dizendo assim, principalmente o jovem rebelde, não, eu aguento firme, eu vou começar, mas só de brincadeira, eu não vou viciar. E quando eu quiser parar, eu paro. Não é bem assim, não é mesmo? Não, a nicotina, que é a da substância que existe no tabaco, que quimicamente causa dependência, ela é altamente, provoca uma dependência muito rápida no consumo. Não só com a fumar o tabaco, como o narguilho, o narguilê usado, ou mesmo com cigarros eletrônicos, que no Brasil, a Anvisa não libera, mas que existe esse consumo. Todos podem levar a dependência química. E os malefícios são enormes para a saúde. E quando a gente fala em malefícios, o que a gente pode dizer, principalmente a médio e longo prazo, depois de 8, 10, 15 anos fumando, consequentemente ali, sem parar mesmo? Existem mais de 50 doenças relacionadas ao consumo do tabaco. As mais graves são por efeitos cardiovasculares, com obstruções, com lesões nas artérias, com vasos, e principalmente na área também respiratória. Agravamento de rinites, bronquites, levando, a gente sabe que um dos grandes malefícios é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que inclui enfisemia, bronquite, que está em torno de 80% delas, são ligadas ao ápio do tabagismo. Olha só. A gente pode dizer que existe, por exemplo, aquela pessoa que fumou 20 anos ou 30 anos durante a vida e de repente para de fumar. Existe algo sim que pode ser feito para melhorar a saúde e tal, mas também tem um prejuízo que já não dá mais para voltar atrás, que é irreversível? Quanto, isso é muito individual, mas com certeza com o passar dos anos haverá um impacto na saúde, os exames específicos vão comprovar, mas o fato do paciente parar de fumar já é o primeiro passo a procurar a melhora da sua saúde. Então o paciente vai ter que ser avaliado com os exames adequados para ter uma noção de onde foi lesado, a quantidade que foi, a porcentagem e os tratamentos relacionados, específicos a essa diminuição da capacidade pulmonar. E cada tratamento individualizado também. Com certeza. A gente fala do Dia Mundial e cada ano a gente percebe que a edição tem um tema específico. E esse ano vem essa preocupação toda com o meio ambiente. Quer dizer, sai da individualidade do ser, quer dizer, eu enquanto fumante, numa preocupação maior com o coletivo, com o próprio meio ambiente? Sim. A Organização Mundial de Saúde, esse ano o foco foi o tabagismo com o desenvolvimento global do nosso planeta, que ele interfere nisso aí, na parte social, na parte ecologicamente, né? Ecológica, isso aí tem um impacto extremamente negativo. Saiu da área da saúde pública e foi para o domínio da ecologia, do desenvolvimento sustentável. Nós sabemos que o cigarro, a indústria tabagista, ela é extremamente deletéria para o meio ambiente. Não só para o indivíduo, mas os impactos são imensos. Degradação da terra, nos pesticidas, poluição do solo, das nascentes de água. Então, são muito amplas as ações maléficas que o cigarro impactua, não só na saúde coletiva, como para o meio ambiente também. E esse ano, a Organização Mundial de Saúde, o foco dela foi nesse despertar, né? O cuidado para com o meio ambiente, para com a saúde, né? Para melhorar as condições do nosso planeta. Olha, doutora, a gente poderia falar muito mais, com certeza. E espero contar mais vezes com você para a gente falar mais ainda, porque é sempre importante. Por mais que a gente fale, infelizmente, o problema ainda persiste e acaba causando problemas à saúde séria da pessoa e de todo mundo. Muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Agradeço. E depois do intervalo, Uberlândia na disputa para saber se é a cidade em que o povo mais pratica atividade física. Hoje é o dia do desafio esportivo. Tem também uma reportagem sobre as formigas. Elas são uma praga ou não? Você vai saber daqui um pouquinho. TVU Notícias volta já. E atenção, as inscrições para o SISU Sistema de Seleção Unificada vão só até amanhã. Para concorrer, é necessário ter feito o Enem 2016 e não ter tirado zero na redação. O candidato pode se inscrever em até duas opções de curso em instituições públicas de ensino superior. A chamada única ocorrerá no dia 5 de junho, com lista de espera até o dia 19 deste mês. As inscrições devem ser feitas pela internet no www.sisu.mec.gov.br. Você considera as formigas uma praga? Um estudo sobre formigas do Cerrado, realizado pelo Instituto de Biologia da UFO, desmistifica essa teoria. Você acredita nisso? Os estudos comprovam. Veja só. É uma praga e ela acaba com a casa da gente. Enquanto muitas pessoas consideram as formigas como pragas e fazem de tudo para acabar com elas, outras têm o inseto como fonte de estudos. Este professor, do curso de Biologia da UFO, estuda as formigas há mais de 30 anos e explica a importância delas no ecossistema. As formigas são principalmente predadoras de outros insetos. Então, com isso, elas fazem uma função de controle biológico, porque elas regulam a população de outros insetos, incluindo insetos pragas na agricultura. Então, ela faz isso que a gente chama de um serviço ecossistêmico. Elas alteram tanto a estrutura física como a estrutura química do solo. Isso também é bastante importante. O projeto de estudo sobre a diversidade das formigas no cerrado começou há cinco anos. De lá pra cá, já foram coletadas mais de 450 espécies, para análise em 29 locais do cerrado. Além da descoberta de um gênero novo para a ciência. As formigas também são parte da história cultural do país. Esta aqui, conhecida como formiga bala, por exemplo, era usada nos rituais indígenas. A curiosidade faz parte desse estudo. Nós temos pelo menos nove a dez espécies novas entre essas 455. Existe um gênero novo que está sendo descrito, né? E uma das espécies novas que a gente encontrou aqui, a pessoa que fez a descrição dessa nova espécie, colocou em homenagem a um dos alunos aqui do laboratório o nome dele, no nome dessa espécie. Para coletar as amostras, a equipe gasta no mínimo cinco dias. As armadilhas são usadas no solo e também na vegetação. No laboratório, é feito o processo de identificação. Renato estuda formigas há 18 anos e nesse meio tempo ganhou muita experiência. A gente consegue, através das formigas, estabelecer o valor de conservação das áreas que a gente trabalha e também a importância de conservar fragmentos do cerrado. O Berlândia amanheceu gelada hoje, temperatura de 14 graus. Mas o sol logo apareceu e o calor marcou presença. Como fica o clima nesta quinta-feira, você confere agora no Mapa. Em Uberlândia, quinta-feira é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Triutaba, tempo nublado e variação da temperatura. Tem possibilidade de chuva à tarde e à noite também. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Monte Carmelo, a previsão amanhã é de tempo nublado e chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Patos de Minas, tempo nublado e pancadas de chuva à tarde. Mínima de 12 e máxima de 26 graus. Sol fraco e muita chuva em Estrela do Sul. A temperatura mínima é de 16 e máxima de 27 graus. Olha que desafio bacana. Competindo e não ficando em primeiro lugar, ganha da mesma forma. Hoje é o dia D, dia do desafio esportivo. As cidades disputam para saber onde a população mais pratica atividade física. E em Uberlândia, teve muita gente se exercitando. Esta turma esbanja disposição na aula de funcional. O circuito dura em média 45 minutos. São vários exercícios feitos em revezamento. Suzane participa da atividade há um mês. Gosta sempre de aprender algo novo. Não é um exercício de rotina. Cada dia é uma aula diferente. É muito bom. Há cinco anos, Maria Gasparina frequenta o Parque do Sabiá. Um exemplo de dedicação. Faz atividades pela manhã e à noite. Conseguiu emagrecer 42 quilos. Eu levanto às 5h30, 7h eu estou aqui no parque. Faço a corrida. Faço aqui. Faço zumba também. E corro o parque em 25 minutos, 5 quilômetros. Hoje, em várias partes do Brasil, acontece o dia D, dia do desafio esportivo. Uma ação que incentiva a prática de atividade física em parques, academias e vários locais. E tem uma competição amigável entre as cidades. Ao final do desafio, será possível descobrir a população que mais se exercitou. O Berlândia concorre com o Jundiaí. O dia D é o dia mundial da atividade física. Que são todas as pessoas ao mesmo tempo fazendo atividade. Só aqui no parque, correndo, pedalando, corda, bola. As academias também, todas nas ruas. Então, essa atividade vai somar qual cidade que faz mais exercita. Segundo pesquisas, o sedentarismo está ligado à obesidade. Considerada um dos fatores de risco mais prevalentes na população brasileira. Cerca de 70%. Deixar o sedentarismo de lado pode trazer vários benefícios à saúde. Os principais benefícios são muitos. Aqui no caso do nosso exercício, a gente trabalha muito a respiração, coordenação, equilíbrio e fortalecimento. E além do mais, a gente trabalha na areia, que já tem essa vantagem ao ar livre. E são muitos outros que vêm para a gente. Praticar atividade física ajuda a melhorar a saúde, ter mais disposição e humor. Para ter bons resultados, é preciso cuidar também da alimentação. Esta nutricionista explica que o ideal é comer de 3 em 3 horas e escolher os alimentos corretos. Fazer a alimentação balanceada, comer de 3 em 3 horas, evitar fritura, evitar refrigerante, fast food. Aqueles alimentos muito calóricos, sem nenhum nutriente. É importante evitar mesmo, para a gente ter um resultado esperado. Uma boa hidratação também é fundamental. O ideal é beber pelo menos 2 litros de água por dia. Muito importante a gente hidratar, durante a atividade física também, depois, durante todo o dia. Então é essencial a hidratação. Viviane gosta muito de se exercitar. A professora tem hérnia de disco. Há um ano, pratica neopilates e conta que não sente mais dores na coluna. Um dos motivos de eu ter escolhido o neo foi justamente isso, que é a atividade física, né? E isso melhorou demais. A questão das dores, a questão de disposição. O neopilates é uma combinação de pilates com funcional e circo. Uma modalidade lúdica que ajuda a emagrecer e tonificar o corpo. A atividade física, ela é saúde, né? Então, quando você pratica, você tem um melhor bem-estar com o seu corpo, né? Tanto no dia a dia, quando vai abaixar para pegar alguma coisa, né? Tem mais qualidade de vida mesmo no dia a dia. Seja ao ar livre ou em academia, o importante é deixar o sedentarismo de lado. Qualquer atividade física que você for fazer, ela vai ter um queimo calórico, né? Vai queimar caloria. Então, isso ajuda, assim, no sedentarismo, claro que aliado a outras vertentes. Mas é um grande auxílio e é saúde mesmo. Então, assim, hoje em dia está crescendo muito a procura por atividade física, né? O que é um resultado bom, assim. E teve de tudo hoje. Muita atividade física, o ar livre também nas academias. Parabéns aí à população de Uberlândia que a gente consiga realmente vencer mais essa, né? Que sirva de estímulo às pessoas a praticarem atividade física. E daqui a pouco, Uberlândia e o Estado de Minas estão fazendo um levantamento sobre a importância das violas e violeiros como patrimônio imaterial. E mais, o UFO cedia um seminário sobre sustentabilidade e resiliência. O TV Notícias volta em um instante só. Até já. A Universidade Federal de Uberlândia recebeu o primeiro seminário Rede Azul, Sustentabilidade e Resiliência. Uma oportunidade para debater sobre cidades sustentáveis. Valesca é estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFO. Conta que gosta de estudar sobre sustentabilidade. No momento, desenvolve pesquisa de iniciação científica sobre projetos sustentáveis. Participou do evento para aprender mais sobre o assunto. Eu acho bastante interessante a troca de conhecimento. Que a partir das palestras a gente pode fazer perguntas. Então tem um debate. E eu acho importante porque agrega muito conhecimento para nós estudantes. Que ainda estamos iniciando a carreira. Para aprender com quem já está mais à frente. O seminário aborda a sustentabilidade e resiliência em três áreas. Arquitetura, urbanismo e design. É fomentar as pesquisas da rede. Da própria rede. Discutidas a partir do tema de sustentabilidade e resiliência. Lourdes é professora do curso de Planejamento Territorial e Engenharia Ambiental e Urbana na Universidade Federal do ABC Paulista. Na palestra, apresentou reflexões sobre como desenvolver uma agenda de pesquisa para as cidades sustentáveis. A partir do princípio de que a gente precisa entender profundamente quais são as características das cidades brasileiras. Como é que essas características assumem agora com essas mudanças da globalização e do pós-sordismo. E a contribuição de outras áreas do conhecimento. Como a ecologia da paisagem. Há questões que vêm da geotecnologia. Da sustentabilidade e risco. Além de palestras, o primeiro seminário Rede Azul Sustentabilidade e Resiliência conta com mesas redondas e apresentação de trabalhos. A professora Viviane apresentou dois trabalhos relacionados às pesquisas de iniciação científica realizada em parceria com estudantes. Um é ligado ao setor moveleiro, que é aquele desdobramento de pesquisas que a gente já vem realizando com o setor. E um outro, que é um tema mais novo, mais recente de pesquisa aqui na faculdade, que é relacionado aos sistemas produtos e serviços. Que diz um pouco sobre a questão da intangibilidade das soluções para que elas sejam mais sustentáveis. E como nós vimos aí na reportagem, são muitos estudos e pesquisas. Tudo para que as cidades sejam cada vez mais sustentáveis. E agora nós vamos falar da importância das violas e dos violeiros também na cultura dos mineiros. Principalmente do interior. Um estudo do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais quer saber onde estão e o quanto esse patrimônio imaterial é significativo em movimentos culturais, artísticos, religiosos. Eu tenho o prazer em receber aqui hoje no estúdio a Secretária Municipal de Cultura, Mônica Debsi. Mônica, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala dessa valorização da nossa viola, dos violeiros principalmente, é muito importante, é muito significativo para a cultura local? Olha, a viola é um porta-voz da cultura do interior de Minas. Ela diz muito sobre os nossos eventos religiosos, as nossas reuniões, principalmente na zona rural. A viola está sempre presente nas marcações do ritmo do trabalho urbano, do trabalho rural. A viola e também os fazedores de viola são uma marca muito importante dentro do interior de Minas Gerais. Quando a gente fala de Uberlândia principalmente, Uberlândia é uma cidade que cresceu e cresce muito rapidamente, mas ainda assim mantém essa tradição e ela é significativa para o Estado de Minas como um todo, nessas manifestações culturais, inclusive em instrumentos e pessoas que fazem esse tipo de manifestação artística até? Olha, nós queremos saber, o Estado de Minas quer mapear, quer conhecer aonde estão os nossos violeiros, onde estão os nossos tocadores e também os nossos fazedores de viola. Quer saber das suas regionalidades, o que tem de peculiar em cada região, porque Minas é uma verdadeira coxa de retalho e é também dessa forma na viola. Uberlândia é muito forte na prática, no tocar da viola e também no fazer do instrumento viola. O que compete nesse momento à Secretaria Municipal de Cultura? Em termos de levantamento mesmo, de pesquisa, de apuração, de contato direto talvez com as pessoas ligadas a esse movimento? Olha, o que a gente quer é conhecer, você, violeiro, você, fazedor de viola, vem até a Secretaria Municipal de Cultura, vamos preencher junto com você o formulário do IEFA, porque assim também o Estado estará tendo material suficiente para levar, depois reunir todo esse material de toda Minas Gerais, levar para o Conselho Estadual e quem sabe conseguir a homologação da viola como nosso patrimônio. Que importante. Mônica, só para a gente finalizar e vamos reforçar, então as pessoas que têm interesse em se manifestar mesmo como tocador de viola, como produtor de viola, ou que conheça alguém que ainda produz a viola, pode procurar então a Secretaria de Cultura. Procure a Secretaria, nós estaremos lá alimentando essa ficha de inscrição até o dia 31 de junho, de julho, e depois o site não estará fechado, mas aí será feito apenas pelo site do IEFA. Olha, Mônica, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje e sucesso para a nossa cidade, não é mesmo? Muito obrigado. E você, violeiro, chegue-se até a Secretaria de Cultura que queremos conhecê-lo. Que bom, importante mesmo, com certeza. O TV Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 10 para 7 da noite. E as notícias do Estado você confere agora no Jornal Minas, segunda edição. E as notícias do Estado você confere agora no Jornal Minas